Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês, isso eu tenho certeza. Gente, fica nesse vídeo, porque a gente sempre fala pra vocês a importância de investir no exterior. E hoje a gente trouxe três ETFs que você pode investir e fica até o final que também a gente vai ensinar a vocês e vai falar como você pode investir nesses ETFs americanos, tá, pessoal? Lembrando, os ETFs que você investe aqui no Brasil não são iguais, não têm as mesmas vantagens que você tem investido em ETFs americanos a partir de uma corretora americana, tá bom? E a gente vai falar nesse vídeo aí pra vocês o porquê. A primeira vantagem, pessoal, é que a maioria dos ETFs aqui no Brasil não distribuem dividendos. E os ETFs americanos, sim, distribuem em dólar. E pra quem quer viver de renda, pessoal, uma hora ou outra você vai ter que se desfazer dos ETFs aqui do Brasil e você vai ter que pagar imposto ainda. E detalhe, não recebe dividendos, tá, pessoal? A segunda vantagem é que os Estados Unidos têm milhares de ativos pra você investir, têm milhares de empresas enormes, né? Então, os ETFs, você tem muitas opções, você tem uma diversificação muito grande. Tem ETF das maiores empresas, né, de tecnologia, tem ETF de empresa chinesa, pra quem quer, tem ETF de games, tem ETF que investem em empresas aí de empoderamento feminino, tem milhares de ETFs, inclusive ETFs que investem em cannabis. A maioria, né, dos ETFs americanos pagam dividendos e pagam em dólares. E fica até o final, pessoal, porque a gente vai falar um último ETF no final desse vídeo, que é muito importante pra você que quer começar a investir no exterior. Fica aí até o final do vídeo. Primeiro ETF, pessoal, que é bem conhecido, é o ETF NOBL, tá? Ele é da emissora ProShares, que é grande, é uma grande emissora aí nos Estados Unidos, tá bom, gente? Ele tem uma estratégia que é a estratégia de investir em Aristocratic Dividends, que são aí as empresas que pagaram nos últimos 25 anos dividendos crescentes, tá, pessoal? A gente teve crises grandes nos Estados Unidos. E esse ETF, ele filtra as empresas que, mesmo com a crise, mesmo com as crises, continuaram pagando aí, durante os últimos 25 anos, dividendos crescentes. Então, pra quem pensa, né, em investir em empresas de dividendos que superaram a crise, o ETF NOBL é muito conhecido e muitas pessoas investem. Pra quem não sabe, esse ETF foi criado em 2013 e a taxa de administração dele é de 0,35% ao ano. Pra quem quer saber, o valor da cota gira em 70 dólares e ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 2,3% em dólares, tá, pessoal? E o volume diário dele é mais ou menos de 39 milhões, tá, gente? É importante saber isso pra saber se ele tem liquidez, tá? Bom, pessoal, a gente vai pedir o seu like nesse vídeo, porque a gente trouxe pra vocês, vocês sempre me pediam ETFs ou ETFs, do jeito que vocês se sentiriam melhor. Então, dá o seu like no vídeo. E, gente, ajuda o seu colega, o seu amigo que tá começando a investir no exterior. Compartilha esse vídeo que vai ajudar muitas pessoas que querem começar e dá pra começar, tá, pessoal? E não precisa ser com um grande valor como as pessoas acham, não. Dá pra investir e deve se investir pra diversificar a carteira. Vamos lá, pessoal, o segundo ETF é o Kikiki, ou o Kikiki, tanto faz. Esse ETF, ele replica aí o índice Nasdaq, que pra quem sabe tem as maiores empresas aí de tecnologia nos Estados Unidos. Pessoal, esse ETF, ele tem mais de 20 anos, tá, foi criado em 98. E pra quem não sabe, ele superou aquela crise que teve nos Estados Unidos do Surprime, que foi bem grande, que foi no ano de 2008. Pra quem não sabe, os Estados Unidos tem várias bolsas, né, e uma delas é a Nasdaq. E como ele replica o índice Nasdaq, ele replica grandes empresas de tecnologia. Como, por exemplo, a Amazon, Facebook, Google, que são empresas muito grandes, são empresas que têm caixa. Esse ETF aí, no último ano, ele teve uma média de 19,5% de rendimento. E nos últimos três anos, ele teve uma média de rendimento de 17,4%. Tem mais de 20 anos no mercado. E a taxa de administração desse ETF é de 0,20% ao ano. Lembrando, pessoal, que mais de 50% de performance desse ETF vem de grandes empresas aí, vem de 10 grandes holdings americanas, né. Entre elas tá a Apple, a Amazon, Microsoft, Google. Então, quer dizer, são empresas muito consolidadas. O valor da cota desse ETF, pessoal, tá aí em volta de 260 dólares, tá. E esse ETF entregou aí uma média de 0,66% de dividendos em dólar, Catoche, nos últimos 12 meses. E detalhe, tem um volume de negociação diário de 9 bilhões de dólares, tá, pessoal. Então, vocês veem que tem bastante dinheiro aí negociando no dia, tá, nesse ETF. E aí, pessoal, muitas pessoas me perguntam, mas Carol, como é que eu faço pra investir no exterior, né. Carol, precisa de muito dinheiro? Pessoal, não precisa, né. A gente pode investir hoje em grandes empresas aí com 10, 15 dólares e é muito importante pra diversificar a carteira. Outro detalhe, como investir? Pessoal, eu invisto pela Avenue. Muitas pessoas já conhecem essa corretora. É uma corretora norte-americana que tem a plataforma toda em português. Então, facilita muito pros brasileiros. E eu vou deixar um link aqui, né, menino de ouro? Sim. Na descrição, que é pra você aí abrir sua conta. Pessoal, é gratuito, você não vai pagar nada pra abrir a conta, é digital. E nesse link, você ainda ganha, porque a Avenue, maravilhosa, a gente pediu pra eles ajudarem os brasileiros a começar a investir no exterior. Você ganha 10 corretagens gratuitas, tá bom, gente? Agora a gente vai falar de um terceiro ETF que eu falei pra você ficar até o final do vídeo. Por quê? Porque esse ETF é muito importante pra você que quer se proteger na sua carteira. O nome desse ETF é o XLU. Esse ETF, pessoal, é um ETF mais defensivo, porque ele investe em empresas que todo mundo precisa do serviço. Empresas de saneamento, empresas de gás, enfim. E as empresas americanas, inclusive as que são aí geradoras de eletricidade, são muito conhecidas lá fora. Então esse ETF, ele também paga dividendos, mas é um ETF pra aquela pessoa que quer ter uma carteira mais defensiva também. Nos últimos três anos, pessoal, esse ETF, ele teve um retorno de 11,30%. O valor da cota é de 58 dólares, você já pode começar a investir nesse ETF. E ele pagou aí nos últimos 12 meses uma média de 3,33% de dividendo e lembrando, em dólar. Ele tem uma taxa de administração de 0,13% ao ano. E o volume diário de negociação de 1 bilhão de dólares. Tá bom, pessoal? Então, esses foram aí os três ETFs que a gente trouxe pra vocês. Existem muitos outros ETFs. Comenta aqui com a gente aqui embaixo, você já investe no exterior? Você já investe em algum desses ETFs? E quais ETFs você gostaria de saber mais? De repente você quer saber de outros? Comenta aqui que a gente traz pra vocês, tá bom, gente? Esse canal é pra vocês, as informações que a gente traz é pra ver você voar. Tá bom, gente? Voa Brasil, lembra, diversifica a carteira, começa a olhar pros lados, investir no exterior é importante sim. Um beijo de luz, fiquem com Deus e vamos que vamos! E aí E aí E aí Obrigado.